Opa! Tava esperando. É, ela fez questão de vlogo, né? Entra. Tudo, senta à vontade. E aí, o que é que é, amor? Simone, o papai disse que você está procurando uma secretária. Eu queria um lugar pra mim. Ah, isso. Bom, a Teresinha está aqui em casa agora, você sabe. Mas se você quiser... Quero, sim. Bom, aí é até bom pra Teresinha que ela volta pra casa da Vivi. Pois é, e eu não queria ficar na minha casa. Ah, eu sei. Sabe que pra mim também vai ser muito bom ter você aqui? Vai mesmo. Bom, então eu acho melhor a Flávia ficar aqui um tempo só descansando. Não, não. Eu, se pudesse, eu queria começar a trabalhar logo. Eu preciso me ocupar, Simone, senão... Mas, espera, não tem problema com estudo, essas coisas, não? Não, não, estudo é de manhã, não vai atrapalhar. Se você puder, claro. Eu gostaria que ela trabalhasse aqui contigo. Então não tem problema, começamos a trabalhar agora. Chamar a Teresinha, mãos à obra. Teresinha! Oi, bom dia. Oi. Vim te apresentar a minha nova secretária. Sei. É o seguinte, o papai agora está num quarto, a Teresinha está no outro. Mas você fica com o quarto da Teresinha, ela volta pra casa da Vivi. Tá bom assim? Ah, claro. Tudo bem, mas eu já estava até me acostumando com as coisas por aqui. Ô, Teresinha, você me salvou a vida, genial. É, mas eu tenho mesmo que voltar, né? Eu não posso deixar a Vivi na mão. Claro. Bem, moça, pra início de conversa, vamos ver os compromissos que a dona Rosana tem pra hoje. Vai lá. Vamos, minha filha, não queria trabalhar? Vai, 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 vai. Ânimo, vai. Vamos à obra. Eu te peço um pouco de paciência com ela, tá? No início ela vai se atrapalhar um pouco, mas pra ela é importante esse trabalho. Ela se sentir ocupada, útil com alguma coisa. Jorge, você não vai ficar me pedindo isso, pelo amor de Deus, né? Ai, 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 ai. Obrigada. Quer? Quer? Quer dizer, ele tá tão diferente hoje, né? Ih, Jorge, besteira. Não, é. Tá sim com um olhar de mulher apaixonada. Será, meu amigo? O problema tá mais que os outros dias, né? Talvez. Esse talvez quer dizer sim? Eu sonhei com ele hoje. Foi isso. E o divórcio vai sair mesmo? É, tá tudo caminhando pra isso, sim. É, tá aí, ó. Eu não entendo assim. Ah, eu sei o que você quer dizer, Jorge. Mas é aquela coisa, meu amigo, se a gente não governa a cabeça da gente, vai governar o que? O coração? Eu sei que eu não posso mais ficar com o Cris, que a gente vai se divorciar. Mas isso também não impede que eu, de vez em quando, sonhe com ele. E o teu pai? Tá muito chateado, muito bronquiando, né? Não. Ele tá animado, sabe? Tá com confiança em mim. Peraí, você não tá me escondendo nada, não? Escondendo o quê, Jorge? Pra quê que eu ia te esconder alguma coisa? Não, você tá diferente. Às vezes, meu amigo, a gente muda, a vida muda a gente, a gente nem percebe. Vai ver isso. Ah, será? É. Tá, tô entendendo. Eu vou buscar as coisas da Flávia que ficaram lá no carro. Sei. E cada vento que soprar Pode te fazer voltar E cheiro vazio Me marcou demais 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 Me marcou demais